Música No espírito de explorar mais o Brasil, resolvemos passar o final de semana em Ilha Bela Estamos saindo daqui de São Paulo, vamos ficar lá, vamos comer, passeio de barco, tudo Pra quem não sabe, eu morei muito tempo lá nos Estados Unidos e estou de volta aqui no Brasil Faz um ano, então, tentar explorar tudo o possível aqui em um desses lugares, esse final de semana Essa Ilha Bela Música Chegando na Barça Chegamos aqui agora em Ilha Bela Chegamos aqui no restaurante do Rodrigo, que é o Beach Sushi, lugar aqui pertinho de onde a balsa chega Um lugar fenomenal, ele está recepcionando a gente aqui Aqui tem alguns lugares que ele recepciona alguns amigos, faz um jantazão aqui do sushi, do restaurante do sushi dele E vamos passar o final de semana aqui, conhecer a Ilha, fazer tudo, na hora Música Já chegamos no primeiro dia com esse Visu, mas fica fácil Música Acho que daqui a pouco vai o que? Daqui a pouco vai lá o sushizinho Mas ela não pode comer Posso sim Pode sim A médica liberou Só se for o trecho Já sabendo se pegar o peixe roxo O peixe do Beach Sushi Eu pego ontem, é madrugada, ele falou Vai limpar tudo, vai tipo Caraca Música 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 Aqui, ó Rodrigão no comando Opa, hoje não te serve Os pratos que eu preparo aqui são criações minhas Então não tem aquela coisa que você viu em outro restaurante Eu criei a maioria dos pratos É um menu que tem diversidade nas entradas Aí depois eu faço um combinadão com sushi, sashimi, hot rope e a sobremesa Sai bem Sai, sai Tudo fresquinho, tudo certinho Tudo fresquinho, tem que fazer tudo no dia, né? Sushi não pode fazer e pôr na geladeira que aí o gosto, o sabor é outro, cara Aham Não vai ter aquela qualidade Tem que fazer tudo na hora Preparar todos os produtos na hora Isso aí é que faz a diferença Ah, o lugar é bom, vale É, cara, aqui é vale A galera vem e sente-se como se estivesse em casa, né? Os peixes são tudo fresquinho, ó A qualidade é legal você ver A cor do sangue do peixe, entendeu? Foi tirado há pouco tempo Então a qualidade dele é diferenciada Você vê que vai estar vermelhinho Uhum O padrão do peixe tirado da água mesmo Não aquela coisa que Fica bombando Marrom, já escura É a qualidade de água É Esse aqui é um peixinho nobre daqui O xarel Vocês vão curtir E o atum Se não me engano Que eu já fatiguei Vou mostrar a qualidade de você, cara A cor dele sempre tá assim Avermelhada Aham É algo bem diferente mesmo A qualidade do atum Salmãozão E veio hoje, ó Arrasenado Vou tirar um lombo aqui Pra você ver Como é o estilo do peixe, ó Você vê aí que é um peixe fresco Ela não foi congelada A cor tá saudável Entendeu? Aí com a matéria-prima assim Só fica coisa boa, cara Tem como dar errado Top E aí tem a lula Que eu vou fazer um preparão Cevitão E é como eu te falei Essa lula Ela foi pescada aqui na ilha Na madrugada Se você for ver Olha o naipe da lula Tirada da água daqui Que ele é aberta, cara É outro nível É outro nível Meu Deus É que coisa é você provar Pra ver se tá tudo É provar comigo mesmo Aí, ó Olha a recepção O Rodrigão faz aqui, ó Sushi aqui E a gente fica aqui já Do lado aqui Nossa Top 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 E aí Tá toda feliz Vai comer sushi E aí E aí E aí E aí Um apichiche. Obrigado. 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 Obrigado.